Viva o 8 de março, dia de luta das mulheres trabalhadoras no mundo todo. Em especial, saudar as jovens trabalhadoras, aquelas que estão começando no estágio, como jovem aprendizes, aquelas que estão procurando trabalho. Que a gente possa, nesse mês de março, mas durante todo esse ano, conquistar. Conquistar o primeiro emprego, conquistar melhores condições de trabalho, o salário igual para o trabalho igual. Mas, principalmente, que a gente possa, unidas, vencer todas as dificuldades e barreiras que têm atingido a vida das mulheres. E nós, jovens mulheres trabalhadoras, possamos estar fortes para um futuro vigoroso de luta onde nada nos sujeite, nada nos submeta, nada nos limite. Que a liberdade seja a nossa própria substância.